Música Comissão NEF e o Parlamento Nacional nebetrata assuntos, saúde e segurança social no igualdade de gênero, a la fiscalização do Hospital Nacional, onde observa direita gestão e hospital refere, norona preocupação no se paciente será. Na fiscalização, o presidente da Comissão NEF, Maria Barreto, reconhece que o estoque de medicamentos consumíveis no reajente nebemenos foi impacto no Serviço Hospital Nacional, onde atende pacientes rodeados. E o desafio de medicamentos consumíveis no reajente nebemenos a feita ter têbemes no Serviço Hospital Nacional, que o estado de medicamentos consumíveis no reajente nebemenos a feita ter têbemes no reajente nebemenos a feita ter têbeme, no parlamento, e ainda não é que ainda precisa para têbeme, recomendava ao governo para têbeme ter têbeme, e ainda não é que a situação que a gente tem que ter têbeme, que é a área saudínica, que ele tem que ter têbeme o hospital nacional. No nosso diretor-executivo, Alito Soares, a fiscalização do desafio liga a preocupação pública com a Baestouca e Morug no Hospital Nacional. No nosso diretor-executivo, Alito Soares, a fiscalização do desafio liga a preocupação pública com a Baestouca e Morug no Hospital Nacional. Durante o pessoal da saúde passa receitas para o paciente de Uri Sousa e Morug e a farmácia privada. A equipe de cobertura, GEMEN.